A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra palede, conserta palede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há dois anos. Não discuta, quebra palede, conserta palede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não! Não este faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! A Manco!